Saca só, é, o som do cara tá bonito, hein, tá piscando mais do que a árvore de Natal, mano. Tá pensando em quem, não sei se vocês tão ouvindo minha voz, porque o som dele tá alto pra caramba. Aí o som dele tá piscando pra caramba, tá bonito, hein, ó o bonitinho ali da bisinha da Sandra. Aí o outro aqui anda sem capacete, ô, abençoado. Ainda ele quer que corta a gira, hein, deixa eu passar dele aqui pra ver esse carrinho aqui, tem boizinho aí cheio da menina no carro, velho. É isso aí, falou rapaziada, um abraço, tamo junto.